A hidrelétrica de Xingol abrindo suas portas, bastante água, os vertedores abertos, um né, mas vai abrir mais, o rio tá enchendo, dá pra ouvir o barulho das águas, né, descendo, a onda que desce muito forte e graças a Deus pela chuva que tem caído no nordeste, permite que esteja essa maravilha, né, do rio São Francisco, né, aqui você tem uma noção exata do volume de água que tá descendo por o vertedor que está aberto e o rio tá enchendo a todo vapor, que bom, graças a Deus, né, esse é o barulho das águas descendo, a zoada da água da cachoeira, né, dá pra você perceber ali ao fundo as turbinas, a qual são gerada a energia elétrica para o nordeste inteiro, o paredão de pedra e a turbina, né, coisa espetacular, muito bom, excelente, maravilha, coisa de primeira linha, aqui a gente começa aproximar mais a câmera do vertedor e olha só que coisa linda, né, o verde, as águas descendo, a zoada e o vertedor aceso, cheio, descendo bastante água, né, ali são as turbinas, as geradoras de energia, duas estão encobertas, são cinco, e a promessa de abrir mais duas com porta hoje, eles querem abrir mais duas com porta, porque o reservatório não está suportando o volume da água que tem chegado nos últimos dias, né, isto é hidrelétrica de Xinguó, em Canidé, Sergipe.